Se o veleiro repousasse na palma da minha mão Sopraria com o sentimento e deixaria seguir sempre Como ao meu coração Meu coração acalma de um mar Que guarda tamanhos segredos Diversos naufragados e sem tempo Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra me arremessando Contra o cais Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra me arremessando Se o veleiro repousasse na palma da minha mão Sopraria com o sentimento e deixaria seguir sempre Como ao meu coração Meu coração acalma de um mar Que guarda tamanhos segredos Diversos naufragados e sem tempo 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 Obrigado.